O CENTRAL já está tardando Ae, já está O CENTRAL Corre, o EFRETA BOSTA está na duva, a entrada da 1.08, pode confirmar o vento? O vento 1.70 graus, vale de uma dúzia, 2.09 Acontece, 1.70 graus, grato na parte de lima gerente O CENTRAL est presente pelas Amor Apoio de Flamigolfo, devolvo ao quadro, contra o trigo de São Paulo, presa São Paulo, obrigado até a volta, até a volta. Apoio de Flamigolfo Apoio de Flamigolfo